Um motociclista de 25 anos morreu ontem à noite num acidente em uma avenida da Zona Leste de Presidente Prudente. Ele é a oitava vítima deste tipo de acidente neste ano na cidade. A batida entre as duas motos foi nesse trecho da Avenida Tancredo Neves, na Zona Leste de Prudente. O caso foi registrado pela polícia como colisão traseira. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz que morreu foi atingido por outra moto depois de ultrapassar um trator. O capacete da vítima teria escapado quando ela caiu. Vinícius Agnaldo Soares, de 25 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Ele carregava na garupa garrafas de cerveja. Essa morte amplia uma triste estatística dos acidentes envolvendo motociclistas e reforça o perfil das vítimas. Todas são homens com idades, até os 25 anos. Segundo dados do InfoSiga Imprudente, do começo do ano até setembro, foram sete mortes. O pior mês foi março, com três registros. E o período mais comum é durante a noite. Como nesse caso, um motociclista de 26 anos perdeu o controle e bateu num poste. O corpo dele só foi encontrado horas depois. Os dados são preocupantes. Segundo esse especialista em trânsito, é preciso mudança de comportamento. Ele tem que entender que é o seguinte, que ele é um elemento muito frágil no trânsito. Em caso de tombo, em caso de acidente, ele vai ficar na pior. Então ele precisa mudar o comportamento dele. Nesse caso que aconteceu agora, o capacete acabou saindo da cabeça. Eles ficam preocupados com a fiscalização. Então não colocam o capacete da forma correta. Então ele tem que entender que é um IPI, é um equipamento de proteção individual. Nós temos que tirar isso da cabeça desses jovens. Não se preocupar com a fiscalização. E sim se preocupar com a sua segurança.